Yo, you feel the vibe with music Desse jeitinho Desse jeitinho Desse jeitinho Guaraná Fest Segunda-feira de Carnaval Dia 4 de Março no Clube Série em Ibiassá Rio Grande do Sul No comando da pista DJ André Sanela DJ Silvinha Lopes Banho de Espuma e muito mais Nesse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Para os bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma temidinha É escanteio, tão empinadinha Bola, bota, 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 b Bota rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Bota rebola pra baixo, falta rebola pra cima Faz o movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bobum delas, quica em gobola Vem Nesse jogo eu não vou tá sozinho Eu vou chamar todos os contatinhos Pra assistir da minha camarote Para os bumbum que é pra me dar mais sorte Só que o combinado é o seguinte Noventa e noventa minutos sem perder o pique Bola na trave, dá uma temidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta DJ André Fadela Volta Desse jeitinho E aí E aí E aí Obrigado.